São diversas situações. As mais comuns são dores de cabeça, formigamentos no corpo, esquecimentos, dificuldade para dormir, AVCs, histórias de doenças neurológicas da família, um check-up neurológico no idoso para ver se a memória está boa, se os movimentos estão bons, se não tem possibilidade de ter Parkinson, os riscos da pessoa ter um AVC. O neurologista pode ser consultado também para problemas típicos dos jovens que estão com dificuldades de concentração, estão com dificuldades de memória, estão com dificuldades na velocidade do raciocínio, por pessoas que desejam fazer um check-up neurológico para ver se não existe propensões de desenvolvimento de doenças neurológicas. Exemplo, filhos de pessoas com doenças neurológicas e doenças possivelmente com carácter genético, em algum caráter hereditário. O neurologista também trata de dor, de várias dores, não só da dor de cabeça, dores de coluna, as dores neuropáticas, dor de compressão radicular, dor do pé diabético, a dor do herpes zóster. O neurologista trata das doenças do sono, das insônias, da apneia, da sonolência diurna. O neurologista também trata dos distúrbios do movimento, tanto daqueles que a pessoa fica muito dura, que nem do Parkinson, como daquele que as pessoas movimentam sem querer, que nem as coreias. O neurologista trata das doenças degenerativas do cérebro. São as demências, como o Alzheimer, Parkinson, SP, tantas outras, mas o neurologista trata das doenças cerebrovasculares relacionadas ao AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, a trombose venosa, os infartos do cérebro e a prevenção dos mesmos. O neurologista trata das epilepsias, doenças da atividade elétrica do cérebro e as crises convulsivas em todas as formas dela. O neurologista lida com as doenças autoimunes no sistema nervoso, tanto a doença autoimune no sistema nervoso central, que nem a esclerose doença múltipla, doença de Devic, como no sistema nervoso periférico, como a miastenia graves, várias outras neuropatias, Guilhain-Barré, por aí vai. O neurologista trata também da neurooncologia de tumores do sistema nervoso central, de metástase no sistema nervoso central. O neurologista trata de problemas do déficit de atenção, quando a pessoa não consegue ter a concentração correta ou tem uma hiperatividade. O neurologista trata fundamentalmente de todas as doenças que envolvem o neurônio, seja no cérebro, na medula, nos nervos periféricos, nos olhos, nos nervos da face, no corpo como um todo e na relação desse sistema nervoso com as demais estruturas do organismo.